O que é o trem doido? Pô, rapaz, aquilo ali, vou falar pra você, é tudo nóia, filho Moleque, rasga essa peita quanto há tempo, fião Tá ligado? É tudo nóia, filho Se tu tiver em Dourados aí, vou te dar bem um salvinho, bem da hora Tu vai ser assado aí, filho Esses dias vocês já tentaram jogar um troninho ali É o seguinte, os caras já iam fritar vocês aí, pô Sabe quem passou um pano pra vocês, tá ligado? Tem até mesmo que vocês tá mandando bênção ali, pô Foi os agentes penitenciários que passou um paninho pra vocês aí, pô Senão é o seguinte, pô Vocês nem estavam mais aí, filho, tá ligado? A molecada é o seguinte, tá com nada, nada Uns 300 litros de tíner aí pra queimar vocês, filho Fora mais uma sintoniazinha que é o seguinte Que quando você vê é o seguinte, vai ser daquele jeitão, pô Tá ligado aquele baratinho lá? Aquele um lá que faz Pá, 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 pá Pá, pá, pá O salvo já foi dado, filho Pra atorar tudo os PCC, nego Os caras tá só esperando a melhor hora Os caras só não querem Queriam que vocês se manifestassem, pô Por que vocês não arrancam a porta e não saem pra fora, filhão? Faz essa sintonia aí, pô Que você vai ver o progresso da hora Só índio tem 200, filho 200 índios Você sabe o que é isso? 200 índios, pai Pegando esse bando de pangaré que tem aí Tu tá de brincadeira, moleque Essa molecadinha aí nunca viu derramando sangue, filho Dia que eles vêem, vai morrer tudo o coração aí, pô Conheço Na rebelião eu tava aí, você tá ligado? Eu vi chula chorando, carlão chorou Esse outro que tá aí, o tal do... Como que é o nome desse pangaré, pô O tal do... Esse magrelinho que morava aí na Nacela Aí o tal do Caélia aí, o Calunga Chorou também, você tá ligado? Liga lá pros irmãos, pelo amor de Deus Aqui nós não podemos fazer isso Pô, se tem quebrar a cadena, vai morrer tudo aqui Liga lá, eu não sei na onde Liga pro Marcola, liga pro... Rapaz, você imagina agora, filho Que o bagulho tá mais louco ainda Só índio tem 200 Marca aí, 200 índio, pai Liga pro Marca aí Liga pro Marca aí Liga pro Marca aí